Uma chamada de rápido, outra chamada de revelação Uma é diferente da outra, vestida da outra de pelo menos sete anos O arrebatamento, ele é de sete, a grande tribulação Então nós temos duas fases, uma secreta e uma revelativa No rápido Jesus vem para a igreja Na revelação ele volta com a igreja No rápido os incrédulos são deixados Na revelação eles são destruídos No rápido tem segredo, na revelação tudo é revelado No rápido Jesus vem nos raves Na revelação ele pisa no monte das olivetas, alemónia Diferências distintas e vivantes entre a primeira vida de Cristo E a segunda vida de Jesus é muito grande Na primeira vida Jesus veio como homem mortal, humano Na segunda vida ele volta imortalizado Cristo reto, imunificado Na primeira vida ele veio como servo Na segunda vida ele volta como Senhor Na primeira vida ele apanha com varas Na segunda vida ele veio em Jerú, com varas e fecú Na primeira vida ele veio como torneio Na segunda volta no leão da tribo de Jumar Na primeira vida ele foi coroado com coroa de espinho Na segunda volta coroado com coroa de glória Na primeira vida ele vem Jerusalém montando em um jumento Na segunda ele volta no cavalo branco Que na posta explica o Canto de Sénx E o Senhor vai ser orim Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!